Salve, salve, nação rubro-negra! Tô chegando agora com esse vídeo pra trazer as últimas informações e deixar você atualizado de tudo o que tá acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, inicialmente, antes de começar com o giro de notícias do Mengão, eu vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe o seu like. O like é importante pra que a plataforma possa entender que você tá gostando dos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, pra que mais rubro-negros possam estar se juntando a nós aqui no canal, e que, por fim, você ative o sininho das notificações, pra que o YouTube possa notificá-los de tudo o que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos ao vídeo, vamos às notícias do Flamengo. Depois do empate na Argentina com sabor de derrota pelo contexto que se desenhou a partida, o Flamengo desembarcou nessa madrugada no Rio de Janeiro, e toda a delegação se dirigiu ao CT Ninho do Urubu, onde já havia treino marcado pra hoje, sexta-feira, às 11 horas da manhã, treino que aconteceu. Mas antes de virarmos a chave para o Brasileirão, para o jogo onde nós vamos enfrentar o Atlético Paranense no próximo domingo, 16 horas, vamos fazer aqui uma análise rápida e fria do empate do Flamengo contra o Racing pela Libertadores da América jogando lá no estádio. É o cilindro do bairro de Avejaneda, em Buenos Aires. Bom, mais uma vez, na nossa análise, o treinador Jorge Sampaoli tomou decisões erradas, né? Se não, vejamos. A escalação de três volantes, Thiago Maia, Pulgar e Vidal. Ora, meus amigos, como é que a gente vai conseguir criar alguma coisa com essa trinca de volantes encabeçada por Vidal? Em relação a Pulgar, a grande surpresa da partida, né? Uma atuação quase que irretocável. A grande dúvida é se o atleta vai conseguir ter uma sequência no Flamengo, uma vez que essa partida de ontem que ele jogou contra o Racing foi apenas a 18ª partida em quase um ano de clube. Então é muito pouco o desempenho do Pulgar enquanto jogador do Flamengo. Bom, a velha apatia, a velha sonolência e a velha preguiça da equipe do Flamengo se fez presente ontem diante do Rasco, né? Em relação a ganhar a partida, a ter disposição para ganhar a partida. O Racing sempre teve muito mais vontade de vencer do que propriamente o Flamengo. Principalmente depois que ele ficou com o jogador a menos quando o seu ponta-direita titular, o Guache, foi expulso em menos de cinco minutos e ter levado dois cartões amarelos. Bom, meus amigos, mas a lentidão com que o Flamengo saiu da defesa para o ataque no jogo diante do Rasco chamou muita atenção e chamou atenção de forma negativa, né? Por isso fez com que a torcida ficasse um tanto chateada por tudo que viu ontem na partida entre Racing 1 e Flamengo 1. Mais uma vez, na nossa opinião, Sampaoli errou em não voltar para o segundo tempo com substituições para que a gente pudesse imprensar o Racing e matar a partida. Já que naquele momento, do intervalo do primeiro para o segundo tempo, ganhávamos a partida por 1 a 0 e tínhamos um jogador a mais. Poxa, meu amigo, por que nós não fomos para cima do Racing para matar o jogo e garantir os três pontos? O que transparece, meus amigos, é sempre que o Flamengo está sempre satisfeito com o resultado. Nada muda. Seja ele estiver ganhando, seja ele estiver empatando, seja ele estiver perdendo. Então, é uma coisa que não se concebe e a gente não admite o porquê do Flamengo está passando por isso. Para terminar, eu vou me indignar aqui e me juntar à maioria da torcida rubro-negra por não entender o porquê da não utilização dos nossos garotos da base. Igor Jesus, Matheus França, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Cleiton e demais. Ou o Flamengo corta esse cordão umbilical com essa velha arada que está aí sem performar, sem dar rendimento, sem jogar bem, ou o Flamengo dá vez aos garotos da base que têm vontade de correr, que têm ambição de vencer e de conquistar, pois essa é a saída que a gente vê. O diferente disso, da entrada dos garotos, é o que nós estamos vendo nesse momento aí, um time sem sangue, sem vontade e vivendo do passado. Então, é isso aí, eu transmiti aqui a indignação, que eu acho que é de 99% da torcida do Flamengo. Agora, meus amigos, vamos virar chave, né? Agora é brasileirão e vamos falar de Flamengo e Atlético Paranense. Flamengo treinou hoje, sexta-feira, às 11 horas da manhã, onde os titulares fizeram um treino regenerativo e os demais jogadores foram ao campo trabalhar com Sampaoli e seu staff. No treino da manhã, dessa sexta-feira, hoje, Rodrigo Caio e Davi Luiz participaram normalmente, eles que não foram relacionados e nem viajaram para enfrentar o Racing em Buenos Aires, jogando pela Libertadores. Em virtude do jogo da quinta-feira diante do Racing pela Libertadores, o treinador Sampaoli só vai poder trabalhar o elenco inteiro do Flamengo de forma uníssona em preparação para a partida contra o Atlético Paranaense no sábado, amanhã, no treinamento pela manhã, já que o time viaja na parte da tarde para Curitiba, devendo ficar hospedado no hotel NH Curitiba. Como sempre, meus amigos, ficaremos na expectativa de qual time Sampaoli vai mandar a campo contra o Atlético Paranaense, onde o retrospecto para o Flamengo é muito ruim nesse momento. Até o fechamento desse vídeo, mais de 33 mil ingressos já tinham sido vendidos para o confronto que tem em campeonatos brasileiros. Os seguintes números, jogando no Paraná, a seguinte estatística mostra que o Atlético são 29 jogos, 9 empates, 18 vitórias, prestem atenção nesse número, 18 vitórias do Atlético Paranaense e duas vitórias apenas para o Flamengo. Lembrando que o Atlético aumentou o espaço destinado à torcida do Flamengo. Antigamente, eram apenas dois setores que eram destinados à torcida do Flamengo e, dessa vez, eles aumentaram em três mais para serem cinco os setores destinados ao Flamengo. Não pense que isso é bondade, não. Isso é realmente vontade de ganhar dinheiro, porque sabe que se aumentar três, quatro, cinco setores para a torcida do Flamengo, todos os ingressos são vendidos ao passo que se ele não fizer isso, ele vai deixar aquele espaço disponível e vai perder dinheiro. Não tem nada de besto, Marcelo Petralha, né? Bom, meus amigos, parabenizar agora e vibrar também com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que apesar de não estar numa fase muito boa, mas ontem com o gol marcado diante do Haas, ele completou 30 gols marcados em Copas Libertadores da América, tornando-se o jogador brasileiro com mais gols marcados na competição sul-americana ontem com o gol marcado diante do Haas. O artilheiro também marcou o seu primeiro gol na versão 2023 da competição em três partidas disputadas até aqui pelo Flamengo, contra o Alcas, contra o Nublense e, antes de ontem, contra o Racing. Bom, meus amigos, o empate do Flamengo diante do Racing foi o primeiro empate do time jogando na temporada de 2023 desde o dia 18 de janeiro pra cá. De lá pra cá, ou foram derrotas ou foram vitórias. O último empate que o Flamengo tinha conquistado foi no dia 18 de janeiro contra o Madureira, jogando pelo Campeonato Carioca. Bom, Jorge André Arrascaeta, que voltou ao time do Flamengo diante do Racing, afirmou que não tem ainda condições pra disputar os 90 minutos de uma partida de futebol. E aí eu pergunto pra você, inscrito do canal, e aquele que tá chegando aqui pela primeira vez, responda aí nos comentários o que você faria diante do Atlético Paranaense. Você entraria com o Arrasca de início e depois substituiria ao longo da partida, ou você não entraria com ele e ao longo da partida você colocava o Arrascaeta pra ir pegando o ritmo de jogo. Responda aí nos comentários do nosso vídeo. Bom, meus amigos, conselheiros do Flamengo protocolaram uma nova emenda pra evitar a limitação de sócios off-heel. O protocolo foi feito na última quarta-feira e na Secretaria dos Conselhos. E o tema vai à votação no Conselho no próximo dia 8, a próxima segunda-feira, quando serão analisadas todas as questões referentes. A judoca Rafaela Silva, campeã olímpica pelo Brasil e atleta do Clube de Regatas do Flamengo, vai ser a representante do nosso clube nas disputas do Mundial de Judô, que vai começar nessa semana, no domingo, dia 7, e vai ser realizado lá na cidade de Doha, no Catar. Bom, meus amigos, a Comissão de Arbitragem da CBF definiu a equipe de arbitragem para Atlético Paranaense Flamengo, domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, lá em Curitiba. O árbitro vai ser o paulista da FIFA, Rafael Claus. Ele vai ser assistido na bandeira 1 por Danilo Ricardo Simón Maniz, que também é da FIFA, de São Paulo. Na assistência número 2, Marcelo Carvalho Van Gassen, também de São Paulo. e no VAR, Thiago Peixoto Duarte, também de São Paulo. Então, é uma equipe de arbitragem toda composta por paulistas. Bom, meus amigos, o Flamengo divulgou essa semana as suas demonstrações financeiras do primeiro trimestre e do primeiro trimestre de 2023, envolvendo aí, logicamente, janeiro, fevereiro e março, né? E tem como destaque três situações eu vou trazer aqui pra vocês. Bom, a primeira situação são receitas de Match Day, que são aquelas receitas oriundas das partidas disputadas do Maracanã, de 57 milhões de reais. O valor é maior, 34 milhões, que o mesmo período de 2023. Quer dizer que em 2 de janeiro, no primeiro trimestre de 2022, o Flamengo só tinha arrecadado aí 23 milhões. Dessa vez, arrecadou 57 milhões, tendo como principal fonte a confiança dos sócios-torcedores e a presença maciça da nação nos estádios em que o Flamengo está disputando. A segunda situação é que o Flamengo teve um superávit de 25 milhões de reais. Ou seja, teve receitas maiores do que as despesas em 25 milhões de reais. Um valor relevante para um primeiro trimestre de exercício e bem e muito superior ao de 2022, que foi um déficit de 63 milhões. É como se o Flamengo, do ano passado para cá, tirasse o número negativo de 63 e botasse ainda mais 25 milhões. Então, um número muito bom. Outra situação é que o Flamengo terminou o primeiro trimestre de 2023 com um saldo em caixa de 167 milhões de reais. Valor que deixa o clube seguro para manter as operações a quem está envolvido de forma saudável. Outra coisa importante, né? O Flamengo quitou nesse primeiro trimestre de forma antecipada sua dívida financeira com os bancos, né? Os famosos empréstimos bancários. O Flamengo hoje não tem mais nenhum empréstimo bancário. O valor que o Flamengo quitou foi de 23,5 milhões de reais. Essa parcela só venceria em agosto de 2023, mas o Flamengo, de forma antecipada, já mandou ela para a cucuia. Ué, meu amigo, o valor da receita nos três primeiros meses foi de 281 milhões de reais. Número muito alto para a época da aferição. Para quem sabe, o Flamengo, os três primeiros meses são os meses que o Flamengo tem muito pouca receita. Por isso que o Flamengo sempre termina o ano com um caixa bom para que o Flamengo possa suprir essa ausência de receita no primeiro trimestre e não possa ter dificuldade. Mas, a questão da venda do Mateuzinho foi importante para que o Flamengo fizesse esse caixa também. Apesar do momento ruim, tecnicamente falando, do Flamengo enquanto clube de futebol, o clube manteve as suas metas financeiras de chegar às semifinais das Copas, Brasil e Libertadores, e também de serviço no brasileiro. Então, estão mantidas as metas financeiras do orçamento do Flamengo. Bom, meus amigos, o Jorge Sampaoli até que prove em contrário, ele definiu as posições prioritárias das contratações para o Flamengo fazer na janela do mês de julho. Sem querer, sem dizer, nem citar nomes. São elas um atacante pela direita, um volante moderno, que ele chama de moderno, que deve ser o tal do volante boxe-to-boxe, além de laterais para as duas situações. Né, meus amigos? Para terminar, o Flamengo jogou ontem à tarde pelo Brasileirão sub-20 em partida válida pela última rodada da primeira fase, o Flamengo que já está classificado e venceu o América Mineiro por 2x0. Agora, para finalizar, uma notícia que não tem muito a ver com o Flamengo, mas faz parte do mundo do futebol. A Justiça do Rio de Janeiro revogou o pedido de prisão para os líderes das torcidas organizadas. Tiveram a BNES e estavam inclusos nessa revogação. Bruno da Silva Paulino da Torcida Jovem do Flamengo, Anderson Clemente da Silva da Raça Rubro Negra, Anderson Azevedo Dias da Young Flu e Fabiano Souza Marques da Força Jovem do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui dizendo um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui. Fui.